O que é que é que é calada de braço cruzado? Nunca! Você tem razão, você tem razão. Eu tô errado, eu confesso que eu tô errado. Confesso assédio, tá filmado? Confesso assédio, desculpa! Confesso assédio, desculpa! Eu peguei o ônibus a orar a Presidência Vargas, em frente à Castanheira. O ônibus tava lotado. E eu passei a roleta e fiquei no meio do corredor. Passou um tempinho, o sujeito parou atrás de mim, ficou se esfregando, se esfregando. E pra mim ter uma reação eu tive que ter a certeza. Qual era a certeza? É, o fato dele tá se esfregando. E ele não parou, então eu parti pra cima dele. Isso foi a minha reação. Então o que eu passo pra mulherada? Eu bora se unir. Não fique encalada. Você não consegue um tapa, um soco. Grite, faça barulho, fale pra alguém. Mas não fique encalada. Nós sabemos que a Bianca sofreu um assédio terrível e ela foi forte. Ela foi lutadora. Ela conseguiu vencer todos os preconceitos, os medos que ela tinha pra poder conquistar o espaço dela e ter o direito dela poder ir e vir. Por quê? O transporte é público, o corpo dela não. Não é isso, Bianca? Isso, justamente. E aí Tchau, tchau.